Olá, eu sou a Cíntia do canal Valor A2, sejam muito bem-vindos, e hoje eu tô aqui pra passar uma dica super quente sobre poupança flexível pra vocês. Me responde aí uma pergunta, você já poupa os seus criptoativos? Se você ainda não tá fazendo isso, pode tá deixando de ganhar dinheiro, e eu vou te contar por quê. Quando você tem uma poupança flexível, que é um produto financeiro aí que possibilita que você deposite criptomoedas e ganhe juros diariamente. Ou seja, a gente pode dizer que é flexível, porque diferente dos stakes normais, você pode resgatar os seus ativos a qualquer momento, você não tem aquele prazo pra fazer o resgate. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer isso na corretora BitGet, de uma forma bastante simplificada. Mas antes, eu vou contar pra vocês como que funciona a poupança flexível, tá? Quando você se inscreve na poupança flexível, o que acontece? O criptoativo que você determinou que você vai colocar em poupança, ele sai da sua conta spot e você começa a receber os pagamentos dos juros diários nessa mesma conta spot. Então, vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que você escolheu lá a Polkadot. Você coloca aquele valor X de Polkadot que vai sumir da sua carteira spot, mas a partir de dois dias, esse valor dos juros começa a contabilizar de novo ali na sua conta spot. Então, o valor que fica lá na poupança flexível fica lá paradinho e os juros vão aparecendo ali de novo na sua conta spot. Quando você quiser resgatar, você vai lá e resgata. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que faz essa operação de uma forma bem simples. Estamos aqui na página inicial da BitGet, tá? Já partindo do princípio que vocês já estão cadastrados na corretora, já fizeram o seu processo de QIC, que é aquele processo onde você cadastra lá o seu telefone, o seu e-mail, você tira lá a sua fotinha, faz uma selfie, né? Fica bonitão na foto. E depois você coloca o seu documento de identidade, porque isso é necessário pra fazer as operações dentro da maioria das corretoras hoje em dia, tá? Fez lá a sua identificação, tá na página inicial da corretora BitGet, o que você vai fazer? Vai vir aqui no mais ou more, se você estiver fazendo no site em inglês, tá? Poupança ou savings, se você estiver fazendo em inglês. Peguei aqui, poupança, tá bom? Hoje, o que tem disponível aqui no site para poupança flexível é Polkadot, a NIR e a USDT. Como tá traduzindo aqui, o NIR fica aproximar, mas é a criptomoeda NIR, tá? Aí, como eu tenho o USDT, eu vou fazer aqui com o USDT. O próximo passo é clicar aqui no botão se inscrever. Em português tá se inscrever, acho que em inglês é subscribe. O que que é importante aqui, ó? Por exemplo, quando eu fiz ali a troca de outro criptoativo por USDT, eu fiquei com 9,99 dólares. Eu não posso ter valores quebrados, tá? Então, como é de 10 centavos a 60 mil, eu tenho que pôr aqui 9 dólares. Ou 9,90, por exemplo. Opa! 9,90. Opa! 9,90. Coloquei aqui o 9,90, porque são divisões de 10 centavos que eu posso colocar. Então, se eu colocasse o 9,99, daria um erro, tá? A data da assinatura é a data de hoje, 27 do 6. A validade, 28 do 6. E a distribuição de juros a partir do dia 29. Como eu disse pra vocês, leva dois dias, tá? Pra aparecer lá na sua carteira spot os juros. Confirmei. Clico aqui em ler e concordo com o contrato. Confirmei. Pronto, minha assinatura foi bem sucedida. Eu posso vir aqui no minhas assinaturas, tá? E eu já vou ver o que eu tenho aqui em poupança flexível, tá? E aí você deve estar se perguntando, como que eu faço pra chegar nessa tela depois pra consultar os meus fundos? Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em ativos, tá? Registro financeiro. E vai colocar aqui, ó. Ganho histórico. Que na tradução, assim, é o histórico de poupança, né? E aqui você tá na sua tela. E como que você vai fazer pra resgatar os seus fundos? Nessa mesma tela, depois de dois dias, que é quando já estarão contando os seus juros, vai aparecer aqui o botão de resgate. Então, você já poderá efetuar o resgate dos seus fundos se for necessário. Ok, pessoal? É isso que a gente tinha pra passar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo enorme!